Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Mutro e nesse vídeo aqui de Tony Hawk Pro Skate Eu quero falar que eu vou trocar a minha inicial, tipo, eu começo o vídeo e falo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutro E tô pensando em fazer algo diferente que ninguém tenha E algo legal, né? Pra vocês aí Quando eu começar a falar Começar o vídeo, né? E aceito dicas aí da galera que assistem meus vídeos, que gostam do meu canal Que me ajudem aí, se puder, com essa inicial Não sei como se fala, é inicial, iniciais de vídeo e tal Certo? E nesse vídeo aqui, gente, eu vou fazer um vídeo diferente de Tony Hawk Mas eu vou continuar com a série, mostrando os mapas, todos os mapas pra vocês E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar os especiais de todos os personagens Tipo, especial do Tony Hawk Quando eu enche aquela barrinha ali, ó Que tá douradinha, eu posso fazer especial E cada personagem tem um especial diferente E cada personagem tem dois especial, eu acho E de cada um eu vou mostrar só um E vou tentar aí mostrar de todos pra vocês Certo? Então, vamos lá Vou mostrar aqui Todos os especiais Não, todos não Um especial de cada personagem Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.